Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo. Pois é, meu amigo, acho que você fez a mesma coisa que eu. Abriu o Google Play e foi pesquisar Minecraft Earth pra você baixar. Se deparou com essa cena maravilhosa, não tem Minecraft Earth na Google Play, apenas versões do Minecraft. Mas você não desistiu, você abriu o seu navegador, foi procurar o acesso antecipado, achou, clicou para obter Minecraft Earth pro Android e se deparou mais uma vez com uma cena horrível. Seu dispositivo não é compatível com esta versão. Que triste, né? Essas aqui são imagens do meu celular também, eu não consegui acessar o jogo aí. De qualquer maneira, a gente vai ver então o porquê que isso pode estar acontecendo no seu celular, tudo bem? Além disso, pra você que quer ver pelo menos a interface inicial do jogo, assim como eu trouxe um vídeo no canal antes explicando tudo, Se você não viu, recomendo que veja, você pode estar acompanhando o vídeo até o final, tudo bem? A gente vai comentar então sobre os recursos aí, todos os requisitos, espero que vocês curtam, tudo bem? Não vamos deixar a tristeza nos abater, cara. Eu também tô triste, eu queria jogar esse jogo. Deixa o seu like aí então pra dar aquela moral. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não sei se vai ter muito vídeo de Minecraft Earth no canal, mas na medida do possível eu vou trazer informações com vocês, tudo bem? Vamos começar. Pois é, eu sei que a primeira coisa que você foi fazer depois que se deparou com aquela cena, foi procurar os requisitos que o jogo tem e que o celular precisa ter pra estar rodando aí o Minecraft Earth, tudo bem? Eu fui uma pessoa que fez isso, eu pesquisei antes de baixar o jogo, estava convencido que o meu celular iria rodar, só que chegou na hora, não foi muito bem essas coisas, né? Bom, a gente vai começar então falando sobre esses recursos, acho que são três bem importantes aí que você precisa ter e vamos começar então. Sistema operacional, eu acho que é algo bem importante no celular, né, cara? Eu só acredito mesmo. De qualquer maneira, o Minecraft Earth tem um sistema operacional mínimo aí que o seu celular, tanto o Android quanto o seu iPhone, precisam ter, tudo bem? E a gente vai estar falando deles agora. Primeiramente então, Android 7.0 é o requisito mínimo para todos os dispositivos, a equipe tem Android, tudo bem? Se o celular tiver Android 5.0, não vai rodar. 6.0? Não vai rodar. 6.9.9.9.9.9, não vai rodar, cara. Precisa ser 7.0. Aparentemente, a gente também tem essas limitações aí para os dispositivos iOS, porque o requisito mínimo é você ter aí o iOS 10, tudo bem? Basicamente, os dispositivos que tem iOS 10, iOS 11, iOS 12 e iOS 13 vão poder estar jogando. Passando para o próximo recurso que o celular precisa ter então, vamos falar sobre o sistema de realidade aumentada, tudo bem? Eu vou falar sobre o sistema do Android e também sobre o do iPhone, porque são dois separados, afinal são empresas diferentes, né? E basicamente então, para o Android, a gente tem um sistema que chama AR Core, tudo bem? Esse aí então, como o próprio Wikipedia diz, eu sei que é uma fonte bem confiável, né cara? Mas, obviamente, as informações aqui são verídicas. É um kit de desenvolvimento de software desenvolvido pelo Google, que permite aí criações de aplicativos de realidade aumentada, tudo bem? Basicamente, isso aqui é uma parte bem superficial. Obviamente, esse recurso aí permite coisas muito além disso, né cara? Obviamente, sempre trabalhando com a realidade aumentada, mas a maioria das criações aí são aplicativos, né cara? Que você vai usar como, tipo, recursos do Google Maps, que você pode estar usando para conseguir aí chegar no destino. Você vai ter, tipo, setas no próprio, usando a câmera do celular, no próprio mundo aí mostrando as coisas. É algo bem complexo, mas eu acredito que vale a pena vocês darem uma procurada depois, porque é bem bacana, né? Chegou em 2017, cara, e faz bastante tempo, mas não são todos os dispositivos que suportam aí este recurso, né? A gente tem uma lista bem interessante que vai estar aparecendo para vocês aí agora, acredito que vai estar em slow aí, né cara? Não tão slow assim, mas quem quiser ver a lista completa depois pode estar procurando aí o link na descrição, que vai estar nomeado certinho. De qualquer maneira, a gente tem bastante coisa aí com os celulares, tem as marcas aí que suportam e também os dispositivos. Então, se você tiver aí os requisitos, que é o Android 7.0 ou o iOS 10, já vale a pena você dar uma procurada aqui inicialmente, tudo bem? Basicamente, aqui só vai procurar dispositivo do Android, né? Porque isso aqui é para Android, mas então, se você tem um dispositivo iPhone, vamos comentar agora sobre o sistema de realidade aumentada da Apple, tudo bem? Bom, estamos nesse site aqui da Apple, tudo bem? Onde é um site que mostra todas as informações, tem bastante coisa mesmo, cara, bem completo aí sobre realidade aumentada. Vale muito a pena você passar aqui se você tem um iPhone aí e não soube como é que usa esse recurso muito bem. Tem várias descrições aqui de aplicativos dessas coisas, eu não achei o nome dele certinho, né, cara? Afinal, o do Android chama AR Core, o da Apple eu não sei exatamente. Por favor, se alguém souber, cara, vale sempre a pena comentar aí porque contribui para o conteúdo do vídeo, mas de qualquer maneira, aqui no final da página, que é onde a gente vai estar vindo aqui bem rápido, a gente tem a lista aí dos dispositivos que são compatíveis com realidade aumentada, tudo bem? Então, se você tem iPhone, todos esses dispositivos aqui vão estar pegando, eu vou até tirar aqui, ó, vai ficar um pouco parado para vocês. Aí vocês podem ver a do iPad também, né, cara, que basicamente eu acho que pouca gente tem, afinal, o iPad é carinho, mano, meu Deus do céu. O iPhone é caro, o iPad também, não sei, acho que na verdade o iPhone deve ser mais caro que o iPad, né? E também tem o iPod Touch, né, cara, que eu não faço a menor ideia de que dispositivo que é esse, mas ele é de sétima geração e só tem um modelo, tudo bem? Talvez seja algo bem fora aí de realidade para nós, ou então não tão interessante assim, né? Vale a pena destacar, né, cara, que o iPhone 11 aí, que eu acho que é o novo, já está disponível os recursos, obviamente, né, cara? Então é top de linha. E o último ali é o iPhone SE, mas também tem o iPhone 6S Plus, né, cara? 6S Plus, que deve ser o menos comentado aí, o menos badalado, afinal já saiu há anos aí, tudo bem? Esses são os recursos aí, então, recursos, os aparelhos que você precisa ter para rodar a realidade aumentada no iOS e também, né, cara, no Android, como vocês viram agora há pouco. A última coisa que você vai necessitar para estar tendo, então, o Minecraft já de suas mãos é ter uma conta no Xbox Live, tudo bem? Algo bem básico aí, mas que muita gente não sabe criar. Eu criei a minha há bastante tempo. Você só necessita botar o seu e-mail lá, essas coisas. Para quem tem certa dúvida aí, vou recomendar um canal bem interessante aí que sou tutorial recentemente, que é o canal do End, tudo bem? Inclusive o vídeo está aqui já, ó, como criar uma conta no Xbox Live. Está escrito que é no Minecraft PE, mas basicamente o processo que você vai fazer de login é igual para todos os jogos aí, que é basicamente você colocar seu e-mail e sua senha. Então é algo bem simples aí. Eu, se eu não me engano, tive um comentário lá no Twitter de um carinha que estava com problema para estar logando, cara. Isso aí eu acredito que não é por conta da conta dele, e sim algum recurso aí ou celular dele que talvez não permitisse, afinal, basicamente a gente está cheio de bugs aí. Mas acredito que então todo mundo que tiver essa conta vai conseguir acessar o jogo. Se tiver, e os outros recursos, como eu mencionei para vocês, né, cara, e seu dispositivo seja compatível com a realidade aumentada. Bom, mas como diria Marcelo D2, né, cara, igual a todo brasileiro, sou guerreiro, às vezes caiu, mas eu me levanto, correto, cara, bem motivacional mesmo. A gente descobriu mais ou menos uma maneira de você conseguir acessar a interface inicial, e você vai ter que baixar duas coisas, né, a primeira delas é o Minecraft Earth, tudo bem? Esse aí então é o Minecraft Earth, tá a versão mais atualizada aqui, se eu não me engano, né, cara, do acesso antecipado, afinal, como é meio que uma beta aí, sempre vai saindo modelos novos. E aqui nesse site, se você for um pouquinho para baixo, você vai encontrar aí o Baixar APK, tudo bem? É uma tarefa bem simples aí mesmo, o link vai estar na descrição para vocês aí que quiserem estar baixando, aí é só você clicar em OK, que já vai estar fazendo o download ali, tudo bem? Bom, outra coisa que você vai precisar, pelo menos aqui para o seu celular Android, tudo bem? Afinal, para iPhone, eu não sei como é que funciona direito para você baixar aplicativos piratas. Então me desculpe aí mesmo, cara, infelizmente, esse tutorial no final vai ser mais para Android. De qualquer maneira, a gente está aqui em outro site, em que a gente vai ter basicamente o aplicativo, que na verdade não é um aplicativo, que na verdade é um aplicativo sim, né, cara, que chama Google Play Services for AR, tudo bem? Esse aqui então é basicamente um aplicativo aí que meio que finge que o seu celular tem o AR Core, né, que é aquele sistema de realidade aumentada. Na real, aquele negócio vem sempre de fábrica, né, então meio que fica bem claro aí que se o seu não tiver aparecendo no Google Play, você não tem, se não tiver no seu celular nativamente, você não tem. E basicamente, então, a gente pode estar fazendo o download dele também, né? Bom, só para vocês verem que o meu celular não tem nenhum daqueles aplicativos, a gente pode estar fazendo a pesquisa aqui rapidamente, rápido. O Minecraft Church, vocês podem ver que não tem mesmo, né, cara? E aqui um pouquinho para baixo, eu vou clicar para falar Google Play AR, né, cara? E basicamente, vocês vão ver que não tem nada aqui, né, cara? Tem umas coisas de realidade aumentada, essas coisas, mas não é nem da Google em si, né, cara? Da Google, geralmente, é esse aqui, ó, como o Google Play Games, que vem a marca Google LLC embaixo. Bom, vocês perceberam que eu sou gente como a gente, né, cara? Vamos, então, esperar baixar, acredito que já baixou. Então, vamos fazer o seguinte, né, cara? Primeiramente, você pode estar instalando o Google Play Services AR, tudo bem? Não tem nenhum perigo, acredito eu, se você se sentir em dúvida, não faça o processo. Mas aí, basicamente, então, eu vou estar dando um corte aqui, porque demora uns segundinhos para instalar. Não é tanto assim, tudo bem? Vocês podem ver que eu acho que não vai estar aparecendo para vocês a hora do meu celular. Na verdade, já está instalado o aplicativo, né? Bom, eu já tinha instalado aqui, na verdade, né? Caraca, eu esqueci de desinstalar para o vídeo, me desculpem, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vocês vão instalar e podem clicar em abrir, que não vai acontecer nada. Afinal, é um aplicativo aí que é só para simular que você tenha a realidade aumentada. Bom, tirando esse processo aí, então, vamos para o próximo, que é a instalação do Minecraft Church. E aí, basicamente, a gente vai ter aqui o joguinho, tudo de pão, né, mano? E, basicamente, você já pode meio que ficar um pouquinho feliz, porque a interface inicial do jogo, você vai ver, né? Eu não sei se um dia, por algum motivo divino, o Minecraft Church vai rodar, mesmo não tendo aquele negócio de realidade aumentada. Mas, acredito que não, né? Abri o jogo, infelizmente, eu vou ter que rodar a tela aqui. Acredito que não vai fazer tanta diferença para vocês aí, mas vamos lá, né? Bom, você está abrindo o jogo aqui agora, uau, tela branca, mano, sacanagem, hein, mano? Vamos esperar aqui um pouco, porque, como meio que o Minecraft Church estava identificando ali que a gente tem o negócio. É, basicamente, você vai ter que baixar conteúdo aqui, esquecido disso, meu Deus. São 136 MB de atualização, afinal, o jogo é bonito, todas essas coisas, mas tem um certo conteúdo extra que você tem que baixar. Aí, assim, agora eu vou dar um corte para vocês, né? Voalá, né, cara? Estamos aqui nessa tela, vamos clicar aqui, então, para vamos jogar, né? Está escrito isso aí. E agora, assim, você faz o seu processo com a sua conta da Xbox Live, né, cara? Depois de todas aquelas presepadas que você deu para estar simulando aí os recursos. Agora, assim, você vai fazer uma coisa que, felizmente, você tem que ter aí, né, cara? E, basicamente, não é nada difícil, porque se você não tiver, é só você criar uma com os processos indicam ali, né? Beleza, então, já fiz o processo ali de login, né? E agora, então, a gente vai estar entrando no jogo. Acho que essa parte aqui vocês já acompanharam ontem, mas eu vou mostrar com vocês coisas mínimas aqui. E aqui a gente tem que dar algumas permissões, né, cara? Como localização, afinal, usa os GPS aí para estar ativando. E talvez aqui você tenha que abrir e fechar o jogo de novo, porque apesar de eu estar com a localização ativada, eu vou ter que ativá-la de novo. Acho que já foi, né, cara? Bom, se não fosse, abre o jogo de novo, porque talvez peça ali. É, não pediu. Bom, aí aqui a gente tem os avisos clássicos, né, cara? Não joguem ruas perto de sei lá o quê, blá blá blá, toda essa coisa. E vamos fazer o seguinte, como esse vídeo já está grande demais, se você quiser ver a interface do jogo, eu mostrei ontem no canal. Então, vale a pena você ver aí. Eu vou tentar deixar, cara, eu vou tentar deixar mesmo aí o link na descrição, em card, eu sempre esqueço. Mas vale super a pena você dar uma olhada, pelo menos, né? Se você quiser ver mais vídeos de Minecraft Earth, né, cara? Se você descobriu algum método milagroso aí, você pode estar comentando. Se tiver informações aí para compartilhar, né, cara? Se você for do Brasil, cara, joga esse jogo aqui. Pode deixar seus comentários, o que você achou do jogo, essas coisas. Vale muito a pena aí, né? Realmente é algo bem interessante. Muito obrigado a todo mundo que viu isso aqui, então. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau!